Pessoal, vamos conhecer esse apartamento aqui, olha que espetáculo de apartamento, gente Olha isso, olha que bacana, tá vendo aquele espelho lá no fundo Esse rebaixamento de teto com essa iluminação espetacular Olha, aqui a gente tem um piso, isso é um porcelanato bem bacana O apartamento tá novinho, prontinho pra você morar É exatamente isso que você tá vendo, tá? É uma oportunidade, olha pessoal, interessante, né? Vamos conhecer aqui o interior do apartamento Olha, aqui nesse corredor foi feito aqui um planejado, tá vendo? Bacana ali, tem uma sapateira, aqui você tem espaço pra guardar alguma coisa Aqui é uma mini escrivania que você pode fazer de uma parte de trabalho, um espaço de trabalho ou de estudo Aqui na frente a gente tem esse banheiro com um box bacana Olha, muito interessante, né? Olha que espelho bacana É um apartamento bem legal, você que tá procurando aqui em Campo Grande Fica aqui na Estrada do Mendanha especificamente Olha que apartamento bacana, oportunidade, tá gente? Você dificilmente vai encontrar um apartamento caprichado desse jeito aqui A família cresceu, o tamanho ficou pequeno Então vamos conhecer aqui mais um pedaço Olha aqui, a gente tem um quarto de menina Bonito, né? Com uma decoração bem legal Vamos conhecer agora aqui o quarto do casal E aqui É o apartamento, ele vai semi-mobiliado, tá? Semi-mobiliado, gente O ar-condicionado fica Toda essa parte de planejado fica no imóvel Olha, gente, é um espetáculo, uma oportunidade Você não vai ter trabalho com nada É pegar, comprar e morar Tá vendo, gente? Aqui já é um laminado, bacana também Tudo muito caprichado Aqui já tem o porcelanato Então agora a gente vai conhecer agora A cozinha A cozinha desse apartamento A cozinha agora vocês vão se surpreender, tá? Aqui, tá vendo? O detalhe da sala, tá vendo? Mais uma vez aqui, ó Muito bacana, né? Olha essa cozinha Gente, que legal, hein? Olha esses planejados Perfeitos, tá vendo? Isso tudo fica no imóvel Os planejados fixos ficam no imóvel O fogão também fica, né? Ali o forno Essa parte de fogão ali também Você tá vendo com essa pedra aqui Bacana, a pingadeira ali Muito legal Ainda tem aqui do lado, ó Olha isso, gente É ou não é uma oportunidade esse apartamento? Não tenha dúvida Você tá procurando Tava em dúvida Em qual apartamento escolher Pronto Tirei tua dúvida É só vir pra cá E comprar esse apartamento É pegar e morar Não tem o que fazer Olha aqui A gente tem aqui Esse Esse tijolinho com bogó, né? Tá vendo? Bem bacana Aqui tem esse outro Essa divisória, né? Da área de serviço Ali o fundo Tem o aquecedor Uma cuba com a pia aqui de serviço Um armário embaixo Máquina de lavar do lado de cá A máquina de lavar não fica, tá? Fica só os planejados fixos no imóvel Os eletrodomésticos vão sair Com exceção aqui do fogão E do forno que fica no imóvel Quer dizer É um apartamento pronto Pra você comprar e morar Então se você gostou Entre em contato comigo Vou deixar na descrição do vídeo aqui Meu telefone pra contato É isso aí, gente Obrigado E até o próximo vídeo Valeu